Mas irmão, tava pregando aqui de manhã, nós tínhamos pregando aqui, fazendo trabalho evangelístico aqui em Birigui, né? E olha o tamanho desse obelisco aqui, né? O obelisco da maçonaria, né? A maioria das pessoas acha que esse obelisco aqui foi colocado por nada, foi por acaso, não, ainda que é entrada de demônio. Enquanto nós tínhamos pregando ali a palavra, né? Veio um rapaz, o que ele falou, irmão, pra você? Ele disse que ele ora bastante, ele ora muito, inclusive nós pegamos o nome dele e ele disse que Deus abriu os olhos dele e ele via aqui nesse centro aqui de Birigui, ele via demônios, demônios mais de 3, 4 metros de altura, andando pelas ruas. E Deus falou pra ele que essa cidade aqui é uma cidade carregada, é uma cidade que ela é consagrada pela maçonaria. Haja visto que lá na entrada, lá na entrada da cidade, já existe o obelisco, tem um monumento lá na maçonaria, o bode, tá lá nos obeliscos deles lá, o símbolo da maçonaria tá lá logo na entrada. E várias entradas, vários lugares daqui de Birigui, existem entradas aqui que são verdadeiras portais do inferno, porque imagens de escultura consagrada na cidade, com um monte de macumba nos pés dela. Então ele tava comentando conosco que essa cidade que verdadeiramente é isso aí mesmo, é consagrada pela maçonaria que o que tem de demônios aqui nessa praça aqui rodando a cidade, aqui no interior do centro da cidade, é porque é brincadeira. Deus abriu os olhos dele e ele pôde ver, pôde contemplar os olhos dele. Amém. Vem, ó. E ele viu, vivia nas pregações, ele viu os demônios andando de três metros de altura no meio das praças, andando pra um lado e pro outro, e atacando as pessoas e as pessoas não percebiam. O papel da igreja agora é batalhar, o papel da igreja é orar, o papel da igreja é jejuar, o papel da igreja é destronar as obras das trevas. E hoje a igreja evangélica tá atrás das próprias vontades, né? Tá própria da política, atrás de política, atrás de... Inclusive a moça lá da live, ela falou que o prefeito, ele ganhou as eleições daqui, apoiado por uma igreja evangélica, dizendo que seja evangélico, mas no fundo ele é maçom. É. Ele faz parte da maçonaria. Então, tá vendo? Isso aqui é a entrada de demônio, irmão. Entendeu? Então, o papel da igreja é orar, jejuar, batalhar e orar pela gente aí que estão pregando o evangelho. Porque não foi fácil aqui não, o demônio manifestou de uma tal forma terrível. Né, irmão? Mas Deus, Deus é conosco, no nome de Jesus. Deus abençoe vocês aí, no nome de Jesus. Amém?